Eduardo Cunha já era réu da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Com a cassação do mandato, ele perdeu o foro privilegiado e o processo foi para o juiz Sérgio Moro, que considerou que sem o cargo não há mais restrições legais para a prisão preventiva de Cunha. O juiz afirmou na decisão que há indícios de que Eduardo Cunha teria se envolvido na prática habitual e profissional de crimes contra a administração pública e de lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, Cunha fazia parte do núcleo político do esquema de corrupção na Petrobras. Esse núcleo indicava e mantinha diretores da estatal. Em troca, levava parte da propina dos contratos. Cunha é réu acusado de receber 5 milhões de dólares num contrato de navio sonda da Petrobras e também de ter recebido mais de 1 milhão e meio de dólares na compra de um campo de petróleo pela Petrobras no Benin. Os investigadores identificaram três contas secretas vinculadas ao ex-deputado e uma à mulher dele, Cláudia Cruz, que também está entre os réus da Lava Jato. O juiz Sérgio Moro considerou que a movimentação de valores de Eduardo Cunha e da mulher Cláudia é inconsistente com os rendimentos lícitos e declarados do casal. Os procuradores dizem que Cunha atuou contra testemunhas na CPI da Petrobras e no Conselho de Ética da Câmara, onde acabou perdendo o mandato no processo mais longo da história.